Oi gente, tudo bom? Vamos começar então mais um Domingo. E é assim, eu tava meio assim, não sabia se eu falava, se eu não falava sobre esse assunto, mas eu acho que eu posso abordar de uma forma natural, tá? A polêmica que se criou essa semana por conta daquele comercial, do boticário e tal, etc. O que eu acho de tudo isso, na verdade? Eu acho que a gente tá vivendo uma situação, não eu aqui no caso, porque eu moro nos Estados Unidos agora, mas eu acho que o Brasil atualmente vive uma situação em que a gente teria que se preocupar tanto mais com a corrupção e com a economia do país do que com esse tipo de coisa, sabe? Eu acho que eu li várias coisas a respeito, gente falando que era imoral, que isso poderia influenciar dentro das casas das pessoas. Eu queria saber até que ponto chega a ignorância das pessoas e de não conseguir entender que esse tipo de coisa não é assim, gente, não é você vendo, né? As pessoas, elas já têm um instinto dentro delas em relação a isso. E eu acho engraçado ser abordado esse tipo de coisa e tal. Eu tava lembrando agora, né, que eu tava começando a gravar o vídeo. O Big Brother, quem ganhou o Big Brother há uns duas sessões, temporadas atrás, eu acho que era aquela Vanessa que teve até um romance com uma outra garota dentro da casa. Então, eu não consigo entender a população toda, quantos milhões de pessoas assistiram o Big Brother, quantos milhões de pessoas votaram para que ela ganhasse sabendo da opção sexual que ela tinha e agora vem fazer polêmica com uma coisa que, na minha opinião, não tinha, assim, pelo que eu assisti, eu achei lindíssimo. A fotografia, a história, tudo da forma como se desenvolveu, não vi nada de errado, não vi nada de vulgar, se é que eu posso falar, nada disso. Eu acho que o pior pra mim é ver crianças de 10, 11, 12 anos dançando quadradinho de 8. Essas coisas que têm um apelo sexual gigante. E até aí, é normal, parece, na minha visão. Eu não vejo uma polêmica tão grande criada em torno disso, tamanha que está sendo criada em relação a um comercial que, pra mim, foi lindíssimo. E vamos combinar, né? Tanto que se gerou uma polêmica, que eu acho que o sucesso foi muito maior do que eles esperavam. Porque quando a gente fala muito de uma coisa, eu posso dizer que qualquer tipo de polêmica, sendo boa ou ruim, faz muito bem. Porque você acaba divulgando a empresa, de uma certa forma. Então, se essas pessoas quiseram, de certa forma, boicotar, não conseguiram. Porque só se fala nisso. Então, a empresa está no ranking agora de ser mencionada em todas as redes sociais. Então, isso promove a empresa, de certa forma. Eu acho que, então, eles deram um tiro certeiro ao abordar esse tipo de... Eu não sei se eles esperavam essa repercussão, mas deu certo a forma como eles fizeram a propaganda, porque eles vincularam em rede nacional, pagaram pra isso, e, afinal, a propaganda acabou sendo vinculada gratuitamente em outras redes, sem que a empresa tivesse que pagar nada. Então, de certa forma, ajudou a empresa muito mais a desenvolver a propaganda e atingir o que eles queriam. Então, eu acho que, antes de a gente fazer qualquer tipo de crítica a alguma pessoa, a personalidade, a opção sexual, qualquer coisa, a gente tem que se enxergar primeiro. Saber se a gente é um exemplo. A gente está fazendo alguma coisa... A gente faz tudo certo a ponto de poder apontar o dele e falar você está errado. Então, eu acho que é isso que a gente tem que pensar. Você tem que pensar se você está fazendo tudo certo, se a sua vida está indo certo e se está dando tudo certo. Gente, eu estou desatenta porque vai uma pessoa tocar a campainha aqui na minha casa nesse momento. Pera aí. Tivemos uma interrupção do moço querendo oferecer para cortar a grama, mas o Rodrigo está em casa e ele pode fazer isso. Então, deixa eu voltar aqui rapidinho. Eu não quero, gente, pelo amor de Deus, longe de mim, criar qualquer tipo de polêmica nem nada. Eu só estou tentando passar uma coisa para vocês, uma informação de que eu acho que esse tipo de assunto vai muito mais além do que um simples comercial. Eu acho que a gente tem que analisar um todo, a gente tem que analisar a vida da pessoa. Eu acho que, tudo bem, cada um tem a sua escolha, cada um tem a, como se fala, a, esqueci a palavra, não é a ideia, o direito, cada um tem o direito de pensar exatamente o que quer e de seguir a sua vida da forma que quiser. Mesmo as pessoas que aceitam e as pessoas que não aceitam. Só que eu acho que não há um direito de querer boicotar alguma coisa. Eu acho que você tem que acreditar no seu ideal e seguir em frente naquilo que você acredita. Eu acho que cada um tem que seguir da sua forma sem querer boicotar o outro. Eu acho que não é dessa forma que a gente vai conseguir, afinal, a democracia. Porque o Brasil é um país democrático, não é? Então, eu acho que deve existir, deve ser aberta a qualquer tipo de expressão. A liberdade de expressão. Eu acho que cada um tem que assumir, sim, os seus atos, tem que ser responsável por aquilo que faz, mas eu não acho que as pessoas tenham o direito de, de repente, boicotar uma ou outra coisa. Se você não é a favor de alguma coisa que você está vendo, você pode comentar com as pessoas que estão do seu lado, tentar passar alguma informação para... Não sei se para tentar explicar, nem sei se existe, se há um motivo para fazer isso, mas eu acho que o boicote mesmo não deve existir. Eu acho que cada um tem o direito de fazer o que quiser, de ser o que quiser, e eu acho que a gente tem que pensar dentro da gente se a gente faz tudo certo, a ponto de a gente querer interferir na vida alheia, né? E mesmo porque isso, na verdade, eu assisti o comercial duas vezes ainda, não vi nada demais, gente. Eu não vi nada demais. Eu achei a trilha sonora linda, eu achei a fotografia linda, eu achei tudo super bonito, a mensagem que eles quiseram passar. Eu vi amor, eu vi carinho, eu vi sentimento, eu não vi nada demais além disso. Então, pense se de repente você não pode extrair alguma outra coisa diferente, não pode visualizar isso de uma outra forma, amor, carinho, um sentimento, uma coisa boa dentro de você assistindo esse comercial. Eu acho que não foi nada imoral. Para mim, imoral é eu ver gente roubando, gente matando, gente assaltando, saindo livre pelas ruas, fazendo milhões de vítimas. Isso, para mim, é imoral. Porque eu acho que as pessoas têm, cada um tem que saber aonde seguir, o caminho seguir e seguir dentro das leis. Então, eu acho que se você está dentro das leis, fazendo todas as suas coisas, sem infringir o ponto do outro, a vida do outro, você tem o direito de fazer o que você quiser. Agora, quem rouba, quem mata, quem faz esse tipo de coisa, isso sim, para mim, é imoral. E a pessoa tem que ficar no seu lugar e não fazer novas vítimas. Não sei se eu consegui ser clara, entende? Então, eu acho que abram a cabeça de vocês para verem essa situação de uma outra forma, tá? É isso, minha gente. Eu quero desejar... Aqui não tem dia dos namorados, dia 12 de junho. Aliás, é na semana que vem já, né? Para quem tem namorado, feliz dia dos namorados. Para quem não tem namorado, aproveita que agora é a sua chance de arrumar um namorado, né, minha gente? Eu sempre ficava esperando arrumar um namorado no dia dos namorados só para ganhar presente, né? Aqui o dia dos namorados é em fevereiro. Eu quero desejar um feliz dia dos namorados para você que tem namorado, para você que não tem namorado, para você que é casado, que não é casado. Um feliz dia dos namorados para o meu marido também, porque não, certo? É isso. Espero que vocês tenham gostado do Domingudo. Fiquem abertos para comentar. Sempre com muito respeito, por favor. E carinho às pessoas que podem ler. E respeito a mim também e a você. Eu acho que a gente tem que respeitar todo mundo, tá? Gostou do vídeo? Pode curtir, se quiser, pode compartilhar nas suas redes sociais. Me siga nas minhas redes sociais para ficar sabendo tudo o que acontece aqui na Dona Consumista, tá bom? A gente se vê em breve, então. Beijo. Tchau.